Oi gente, eu vou fazer um vídeo hoje bem curtinho pra mostrar a coisa mais linda que tem aqui no meu pintal que eu plantei acho que faz quase 4 anos já, agora que deu fruto. Olha isso, quer ver? Eu vou devagar porque eu não tenho aquele guimbo, acho que chama né, pra segurar o celular. Então pra não balançar muito eu vou devagar. Inclusive eu vou apanhar hoje porque caiu um já. Essa árvore aqui ó, tá vendo? Olha que coisa mais linda. Olha o tamanho que ela tá, ó. Acho que tem quase 3 metros de altura. Olha, ó. Olha. É tomate de árvore o nome. A pessoa que me deu a semente lá de Minas Gerais, lá de Leopoldina, que me deu a semente, ó. Aí eu plantei no vaso, ela não ia pra frente. Aí eu peguei um dia, fiquei triste que eu vi que a bichinha tava morrendo. Aí eu cavei aqui, ó. Eu agachei aqui. Fiz uma cova bem grande, consegui tirar do vaso e coloquei aqui. Aí ela amou, ó. Ela foi crescendo, crescendo. Quando foi em dezembro que apareceu as primeiras florzinhas. Demorou demais pra dar flor. 4 anos, eu acho. 3 ou 4. Por aí. Depois eu vou ver direitinho. E olha aqui, ó. As florzinhas. Tinha dado um monte de florzinha, mas aí só sobreviveu 4 tomatinhos. Um acabou de cair. Por isso que eu vim aqui filmar antes que ele morra. Olha, que coisa linda, gente. Tomate de árvore. Eu tô apaixonada pelos meus tomatinhos, olha. Não são lindos? Acho que é tamarilho que chama. Tamarilo. Acho que é tamarilo. Acho que não é tamarilho. Acho que é tamarilo, parece. Com dois L's. Olha, não é lindo, gente? Eu vou lá pegar a tesoura pra apanhar ele. Ó, vou cortar. Eu vou cortar essa florzinha aqui. E vou cortar o caixinho. Ó, aqui eu coloquei uma almofada pra ele não cair no chão. Tomara que não caia. Ai, tá difícil. Aê, olha o que eu fiz. Coloquei uma almofada. E coloquei um bambu gigante que eu tenho aqui, ó. Olha só a minha genhoca. Aí ele não caiu no chão. Olha que coisa mais linda. Deixa eu tirar essa folha pra ele é daqui. Aí, olha. Agora eu vou cortar. Gente, agora eu vou cortar. Ó, agora eu vou cortar o tomatinho, tá? Tomatinho de água ele chama, tá? Ó. Vou cortar esse aqui que caiu no chão. Que ele bateu aqui, ó. Ficou mole. Mas parece que ele ainda não... Não sei se ele já tá maduro. Ele tá tão vermelhinho, ó. Olha o que bateu aqui, ó. Vamos ver como que é por dentro. Vou cortar assim. De lado. Ah, olha que coisa linda. Gente, olha a cor. Olha que coisa linda. Escuro. Já tá maduro, já. Ah, sabe o que é o cheiro? Goiaba. Cheiro de goiaba. Que delícia. Eu vou tentar guardar um pouco de semente. que teve uma pessoa que me pediu. Eu nem lembro quem foi. Preciso lembrar agora. Pra mim, se eu dava umas sementes pra ela tentar plantar. Gente, que cheirinho de goiaba. Nossa, vou experimentar. Vou cortar aqui. Acho que não tem lagarta não, né? Deixa eu ver. Não tinha buraquinho. Olha, não tem bichinho, não tem nada. Olha. Tá saudável. Vou experimentar pra ver se é bom. Ai, parece que eu tô comendo goiaba. Hum, gente, que delícia. Ai, não tem coisa mais deliciosa que você plantar uma árvore com uma semente que eu trouxe lá de Leopoldina. E... Aí aconteceu um negócio desse. Você colher o tomatinho e experimentar. Gente, é maravilhoso. Isso é demais. É muito bom. Olha, que delícia. Hum... Agora vou guardar isso aqui. Porque eu quero fazer mais uma muda. Pra mim. Porque se um dia eu tiver uma chácara, eu quero plantar. Ele na chácara. E o... E o outro eu vou fazer um suco. Porque a pessoa que me deu disse que o suco fica maravilhoso. Eu vou experimentar. Pra ver se fica bom mesmo o suco. Eu vou fazer. Ó, vou provar outro pedacinho. Ah, é gostoso. Pra mim lembra goiaba. Não sei. Parece que eu tô comendo goiaba. Hum, que delícia, gente. É muito bom. Você colheu alguma coisa que você plantou a semente. Vença bem. Quatro anos atrás, eu acho. Mais de três anos fazem. Não sei se pode comer a chácara. Ela é mais grossa. Mas aqui a polpa é super macia. Ai, gente. Que delícia. Ó. Se você gostou do meu vídeo pequenininho. Dá um like. Se inscreve no canal. Que logo eu trago mais novidades por aí, tá? Olha. E os tomatinhos. Que lindo. Tchau.